Oi gente bom dia tudo bem meus amores hoje eu vou mostrar para vocês o meu material que eu preparo o meu substrato olha terra vegetal fertilizante 10 10 10 NPK farinha de osso aquela fonte de fósforo e matéria orgânica e o carvão coloca um pouquinho também de forte flores que favorece a floração das plantas e a coloração somente isso tudo misturado faço no vaso a camadinha de carvão de uns dois dedos coloco esse composto todo preparado do substrato no vaso coloco a minha plantinha para suculentas é ótimo e depois em cima coloco uma camadinha de carvão e tá preparado o meu substrato para as gorduchinhas para os cactos também eu coloco as vezes em alguns cactos e eles se dão muito bem bom dia obrigada para você obrigada por assistir nosso vídeo se inscreve no canal compartilha e dá o seu like tchau tchau tchau